Eita garota egoísta deixa um pouco pra orta WM manda sim e tu se acaba toda Garota, hoje ela tá santinha, bem louca No baile tá taradinha Eita menina envolvente, o bumbum mexe com a mente Ela senta, tenta, tenta com força Ela bate, 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 bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta, tenta, tenta, tenta com força Ela bate, 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 bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Eita garota egoísta deixa um pouco pra orta Eita WM manda sim e tu se acaba toda Garota, hoje ela tá santinha, bem louca No baile tá taradinha Eita menina envolvente, o bumbum mexe com a mente Ela senta, tenta, 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 tenta com força Ela bate, 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 bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta, tenta, 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 tenta com força Ela bate, 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 bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela, ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca O que é isso?